Alexandre XRE 300 a bordo de uma Kawasaki VS 650 Tourer Mais um vídeo do nosso passeio, estamos aqui no estado de Alagoas Estamos no sentido Norte Para ser mais preciso o sentido do São Miguel dos Milagres a Japaratinga E aqui estamos no perímetro urbano de Japaratinga Nessa freada aí, gastei o restinho de freio que tinha E aí É uma estradinha por aqui que vai chegar até a balsa E aí 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 Acho que são dois minutos E aqui estamos de volta a Japaratinga A praia, a praia vai estar aí à direita Ok, top it vai Vamos lá. Acho que o cidadão quer pegar direito, mas não liga a seta. Agora ele está só admirando a paisagem. Vamos lá. Que massa. Vamos pesquisar quanto é a estadia aí. Tão salgada quanto a água do mar. E agora, Maragogi. Vamos lá. Maragogi. 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 Vamos lá. 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 Não está nem aí. Um carro desse tem força para subir aqui a milhão. Uma linha tracejada ali na frente. Curva acentuada. Vamos reduzir. Vamos manter aqui uma média de 100 ou menos. Dependendo do... Vamos lá. Até a próxima. Se você não for inscrito, por favor, faça sua inscrição e nos ajude com o crescimento do canal. Valeu.